Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou explicar o funcionamento e a importância do circuito bootstrap que vocês vão encontrar em fontes de alimentação chaveadas, em saídas de áudio classe D e em diversos outros circuitos eletrônicos. Mas antes, se você está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo a Burgos Eletrônica, inscreva-se no canal, toca o sininho aí das notificações para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui todas as cestas às 19h. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Clicando no botão seja membro aqui embaixo, você ajuda o canal com um pequeno valor mensal e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Você que já é nosso membro, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. Aqui na descrição do vídeo também eu deixei uma promoção super legal de cursos e também você tem o endereço das nossas lojas virtuais, nossos parceiros comerciais e nas nossas lojas você pode adquirir os nossos cursos individualmente ou em combos. Pessoal, o Bootstrap é um circuito formado por um diodo e um capacitor. Aqui eu tenho uma fonte chaveada com dois transistores que vão chavear o primário do transformador Chopper. O capacitor do Bootstrap vai ligado aqui no meio dos transistores, na saída do circuito, de volta para o oscilador de PWM, mais especificamente para o driver do gate do transistor de cima, que é aquele transistor que recebe a tensão alta lá do retificador filtro PFC, uma tensão de 400 volts. Esse diodo aqui pode estar dentro do integrado ou pode estar do lado de fora. E aqui eu tenho a alimentação do driver do gate, uma das alimentações do driver do gate que fica dentro do integrado. Então aqui eu tenho o driver do gate do transistor de cima e aqui o do transistor de baixo. Pessoal, o transistor MOSFET, no caso de canal N que a gente está usando aqui, para ele continuar conduzindo, depois que ele dispara, para ele continuar conduzindo, ou seja, se comportando como um fio, a tensão do gate tem que ser maior do que a tensão do source entre 10 e 15 volts. Tem que estar nessa diferença para ele continuar conduzindo. Então o que acontece aqui, vamos supor que eu não tenho nem o capacitor nem o diodo, não tenho o circuito Bootstrap. Olha só o que vai acontecer. Eu tenho aqui o driver do gate. Na hora que eu conecto esse circuito na tomada, esses dois transistores estão desligados. Então aqui no meio deles eu tenho zero, porque os transistores estão desligados. Aqui tem 400 volts, mas esse transistor não conduz, não tem nada aqui. Não tem tensão nenhuma aqui. Olha o que acontece. Aqui o driver do gate, ele vai fornecer uma tensão de 15 volts para o gate desse cara. Daí ele vai conduzir. Ele conduzindo, ele vai virar um fio. Quantos volts tem aqui? 400 no dreno. No source vai passar até quanto? 400. Então eu tenho 400 volts aqui, vai passar 400 volts para cá. Só que no gate eu continuo com 15 volts. Olha, então quer dizer que a tensão do source superou a de quem? Do gate. Daí ele corta. Ele para de funcionar na hora. Olha, então quer dizer que o driver do gate polariza ele. Ele conduz. Na hora que a tensão aparece aqui, ele desliga. Por que ele desliga? Porque aí a tensão daqui é 400 volts, o gate é 15. O gate fica menor do que o source. Ele para de conduzir na hora. Então, para evitar que isso aconteça, é que eu tenho o circuito de bootstrapping. Porque esse transistor aqui, ele tem que conduzir durante todo o ciclo ativo do PWM que chega no gate dele. Então aí eu tenho o circuito bootstrapping, que é o diodo e o capacitor. O diodo geralmente fica dentro do integrado. Bootstrapping, traduzindo ao pé da letra, significa alça de bota. Qual que é a ideia? Para que serve a alça de uma bota? Para ela não soltar. Então, na verdade, a ideia... É claro que isso é um termo técnico, tá pessoal? A ideia é, uma vez que o transistor começar a conduzir, você tem que amarrar ele conduzindo. Até que o sinal desligue ele. Tá? Então vamos ver aqui como é que funciona com o bootstrap. Com esse circuito aqui, quem vai ter que conduzir primeiro é o transistor de baixo. É o transistor que vai ligado aqui no transformador e no terra. É o primeiro transistor que vai entrar em ação, esse aqui de baixo. Então o que acontece? O transistor de baixo, o gate vai para nível alto. Ele vai conduzir. Daí, pessoal, ele conduzindo ele vira um fio. Ele liga esse ponto ao terra. Aí eu tenho esse terminal do capacitor indo para o terra. E esse terminal do capacitor via esse diodo vai receber 15 volts. Então ele vai se carregar com 15 volts. Enquanto esse transistor estiver o quê? Conduzindo. Beleza. 15 volts nesse capacitor aqui, esse transistor conduzindo. Só que aí o transistor de baixo vai cortar. No segundo instante. Transistor de baixo cortando. Aí lembra que eu tenho 15 volts aqui primeiro? 15 volts. Polariza esse cara. Os 400 volts passa daqui para cá. 400 volts tem aqui agora. Entrou 15 volts aqui, ativou o gate. Nível alto. Transistor começou a conduzir 400 volts. Lembra que tinha 15 volts aqui? Lembra disso? 15 volts. 400 aqui mais 15 do capacitor. Essa tensão forma uma bateria com essa. Aqui é como se fosse duas baterias em série. 400 volts em série com 15. Aqui eu tenho 415 volts. Esse diodo não vai conduzir. E esse 415 volts vai manter esse transistor conduzindo. Porque eu vou ter 400 aqui e 415 aqui no gate. Tá? E aí volta para cá. Esse cara volta a conduzir para recarregar o bootstrap. O diodo volta a conduzir, recarrega o bootstrap. E daí, esse transistor corta. Esse aqui vai conduzir. Aqui eu tenho 400. Com mais 15 do capacitor, 415. 415 aqui no gate. No source é 400. 415 aqui. 400 aqui. O transistor continua conduzindo. Enquanto durar o nível alto. Quando for para nível baixo, aí sim ele vai cortar. E aí vai começar a funcionar o de baixo. É claro, pessoal. Não é bem assim, né? Não é quando o transistor de cima corta, já funciona o de baixo automaticamente. Existe um detalhe nessa fonte chamado dead time, né? Que é uma transição entre os dois, tá? É um tempinho que os dois ficam desligados. Mas isso aí já deu para você entender como é que funciona. Beleza? Então o bootstrapping é para manter esse cara funcionando durante todo o ciclo ativo. Porque senão ele ia polarizar, chegou aos 400 volts aqui, ele ia desligar. Tá? É assim que funciona. Agora, o capacitor do bootstrapping, ele pode ser um capacitor de poliéster, pode ser um capacitor de cerâmica, ou pode ser um capacitor SMD, dependendo do aparelho. Como é que eu acho ele? Ele vai ligado do meio dos MOSFETs para o CI de volta. Do meio dos MOSFETs para o CI de volta. O que ele faz? Ele garante com que a tensão do gate fique maior do que a tensão do source quando o transistor está conduzindo. Tá bom? Então é isso, pessoal. O pulso aqui polariza ele. Quando ele já está conduzindo, o bootstrapping mantém ele conduzindo. A alça de bota aqui, ó, mantém ele amarrado. Mantém ele conduzindo durante todo o ciclo ativo. Belezinha, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja educado nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Se você puder, torne-se membro do canal. E assim por diante. Nos vemos aqui no próximo. Por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.